Seja bem-vinda a mais uma aula aqui nesse canal. Lembra que na aula passada a gente falou sobre como você montar o planejamento do seu treino? Cara, coisa que ninguém te fala, nenhum profissional vai te falar isso. Nenhum atleta vai te falar isso, eu tô te entregando esse conteúdo de graça. E você nem curtir, compartilhar, seguir o canal, você não quer fazer. Já faz aí, já. Pra antes da gente começar a aula de hoje, que é a aula de hoje, presta atenção. A gente vai falar sobre legenda, como que você cria uma legenda legal no Instagram pra atrair mais pessoas a lerem aquilo que você tá falando, aquilo que você posta, tá? Isso é super importante. Você se inscreveu no canal, ativou o sininho, compartilhou, você tá vendo pelo Instagram, mano? Já marca, marca o seu pai e sua mãe pra eles me conhecerem, tá? Pra que você tenha acesso a conteúdos diferenciados no futuro, tá bom? Marca sua mãe e seu pai, faz, manda no WhatsApp, deixa pra eles assistirem esse conteúdo, tá? Mãe, pai, que você tá aqui, ó, me assistindo. Cara, gosta de mim, eu sou Ana Caroline, eu sou atleta de futebol e eu produzo aqui conteúdos pra seu filho, pra sua filha, a crescer no meio do futebol, tá bom? Se desenvolver dentro do futebol, é isso que a Atleta da Vida tem como função, desenvolver você atleta pro jogo da vida, né? Que é o maior jogo, é o que todo mundo vive todo dia, tá bom? Então bora lá, na aula de hoje eu vou falar sobre legenda pras redes sociais. Gente, legenda, lembra que as pessoas, elas olham, né, hoje o Instagram tá cheio de conteúdo, cheio de conteúdo, as pessoas ficam assim, ó, no Instagram, mano, dá like sem ler o que tá escrito, não para, não interage, hoje a maior moeda é a atenção daquela pessoa que tá no Instagram, é aquela pessoa parar, ouvir aquele teu vídeo, é aquela pessoa assistir o que você tá postando, de fato, essa é a maior moeda hoje no Instagram, que é a atenção das pessoas que estão lá. E aí você fala, Ana, por que que eu, Atleta, tenho que entender de uma legenda? Cara, o que eu quero te falar é o seguinte, a legenda, ela vai atrair o teu, o cara vai olhar o teu vídeo, o teu post, ou o que você postou ali, ele vai olhar a legenda e ele vai parar mais tempo, ele vai, né, colocar mais tempo ali pra tá te assistindo, pra tá te ouvindo, pra tá entendendo sobre o seu conteúdo. Então, ter uma legenda que impacte, que chame a atenção, que prenda a atenção dele é super importante. Então, no vídeo de hoje, eu quero que você tenha entendimento da primeira coisa. Tem gente, tem pessoas hoje no marketing digital que elas começam uma legenda, que elas começam uma legenda com perguntas. Então, por exemplo, você quer realizar o seu sonho de jogar na Europa? Você fala, poxa, eu quero realizar o meu sonho de jogar na Europa. Então, o teu inconsciente já respondeu essa pergunta, aí você fala, opa, deixa eu ler. E aí você vai e coloca a história. Há dois anos atrás, eu tava treinando sem ter empresário, sem ter isso, sem ter um apoio, sem ter nada. E hoje eu consegui uma oportunidade na Europa. Quer saber mais? Se você quiser saber mais, faz o seguinte, coloca esse vídeo aqui nos stories, que eu vou te mandar um áudio explicando exatamente as dicas que eu fiz pra realizar esse sonho de jogar na Europa. Aí você fala, caramba, eu preciso ter acesso a esse conteúdo. A única coisa que eu fiz, gente, foi, presta atenção na estrutura da legenda. Uma pergunta, o P de pergunta, uma história, tá? Contei uma história pra você e eu finalizei com call to action, que é uma chamada pra ação, né? Que é o C. Então, eu comecei com uma pergunta com P, entrei no meio com H, lembra? De hambúrguer, tá? H de hambúrguer. Hambúrguer, hambúrguer, tá? Não hambúrguer. E finalizei com o C, que é o call to action, entendeu? Então, a sigla pra você entender, basicamente, é esse aqui, ó. E o cara continua aqui cortando a grama. P, H, P, H, C. Ó, foca no P, H, C. P, H, C, o que que é? Pergunta, história e call to action. Então, você vai fazer sempre nas suas legendas o seguinte, uma pergunta. Você vai perguntar à pessoa sobre aquele conteúdo que você tá postando. Você já tomou sorvete? Aí a pessoa, sim. Aí, beleza. Cara, eu tomei sorvete há três anos atrás e eu fiquei com dor de garganta e não sei o que, não sei o que lá. E foi através desse remédio aqui que eu melhorei a minha dor na garganta. E se você quiser saber mais, já escreve um amigo aqui que tá com dor de garganta. Já marca um amigo aqui. Gente, é simples. Você fez o treino, você fala assim, já treinou hoje? Então, eu tenho esse treino aqui de potência, pá, 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 pá. Pra você fazer com um amigo. Se você quer fazer com um amigo, marca o seu amigo aqui nos stories. Já fez o call to action. E é isso, gente. É simples e fácil. Por quê? Quando você chama a atenção da pessoa com a pergunta, você tá trabalhando inconsciente da pessoa. Então, o inconsciente dela tá junto com você dentro do raciocínio. Você manda a história, conectou mais ainda. Porque às vezes ela tem a mesma história, a mesma dificuldade com você. Depois que conectou a história, ela fala assim, tá, eu vou fazer essa ação porque eu preciso desse resultado. Porque eu preciso dessa solução. Porque eu preciso fazer isso. E ela vai lá e faz a ação. E aí, seu vídeo, seu post, seu reels tem mais interação. Mais pessoas olhando. E aí, mais gente, né, que você... A moeda maior você acaba ganhando. Que é a moeda da interação, da atração, né, Da pessoa reter a pessoa ali no seu post. Essas são as moedas mais caras. Chamar atenção, reter, interagir, fazer com que ela faça uma ação. São as moedas mais caras que tem hoje no meio do mercado do Instagram. Gente, o vídeo de hoje, ele é simples, ele é direto. Mas faz muito sentido. Pegou a jogada? Pensa sempre na pergunta, na história e na chamada pra ação. Pegou essa jogada? Mano, vai lá no meu Instagram, 6 horas da tarde. Vai ter um desafio. O desafio é o seguinte, vai lá, faz um post de fato no Instagram Usando a legenda dessa tática e me marca. Lembra o seguinte, a legenda que você tem que fazer Faz com que as pessoas vá lá no meu Instagram. E aí, quando você me marcar, eu vou repostar sempre nos meus stories Quem fez esse desafio, tá bom? Ó, lembra sempre, se você não tá fazendo desafios, Se você não tá ganhando moeda, É porque você não quer se valorizar, Você não quer desenvolver o que você tem de maior aí, Que é o seu diamante. Desenvolve isso, tá? E vamos junto, tamo aí. Até a próxima aula, até a próxima semana, Na segunda-feira, 9 horas da manhã, Com mais um vídeo aqui no canal. Pra você que é atleta, tá bom? Tamo junto, até depois do fim. Na eternidade com Deus, tá bom? Beijo do seu coração. Vai treinar, cara! Tchau, 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 tchau.